Shalom Alehi, Mashalom Ha, Ani Yehudah, sejam bem-vindos a mais um Shur comigo, Yehudah, aqui no canal Torá pra Vida com Yehudah. O foco do nosso canal é Torá. Então, nosso foco não é Brita Ratashak, esse nome ainda está bem complicado, nosso foco não é o Novo Testamento, não é quem será Messias, se é Yeshua, Jesus, Rab de Lubavit, Elias, Moisés, o nosso foco é Torá. Então, Torá é o nosso foco. Mas o canal é aberto pra várias coisas, e eu recebo bastante perguntas no WhatsApp, no Messenger, lá no Facebook, às vezes tem alguns assuntos que ficam em discussão lá no Facebook, então também trago eles pra cá, porque para alguém pode servir, pode ajudar muitas pessoas. Uma amiga me perguntou ontem no Messenger se nós podemos, ou se é errado, seguir a Yeshua, a Jesus, que é muito complicado isso. Eu não posso dizer que é a mesma coisa, Jesus e Yeshua, porque há uma diferença, mas infelizmente na cabeça dos cristãos messiânicos não tem diferença, pois eles esquecem do Pai e adoram o Filho o tempo inteiro. Eu tive que fazer uma limpeza no meu Face essa semana, porque as pessoas não pensam mais em nada se não for Yeshua. Apenas sai do cristianismo e para de pensar somente em Jesus e passa a pensar somente em Yeshua. Trocou seis por meia dúzia, então não resolveu nada. Essa não é texuvá. Texuvá não é preocupar o que o Messias vai querer que eu faça, o que o Messias pensa de mim, o que acontece se eu esquecer o Messias. Isso não é torah, isso não é restauração. Restauração é saber o que Hakadosh Baruhu pensa de você, o que Deus vai pensar que você está fazendo. Não é se preocupar, ah, será que o Rabino Yeshua é o Messias, ah, será que é Rab de Lubavit, ah, será que vai ser Elias, será que vai ser Moisés, será que vai ser Enoch. Não importa quem será o Messias, porque o Messias tem a função de trazer o povo a torah. Então é muito diferente o conceito de um Messias dentro do judaísmo para o Messias dentro do cristianismo, em todas as suas vertentes. O cristianismo nazareno, messiânico, como eu venho falando sem querer ofender a ninguém, não se ofenda comigo, tá bom? Mas não há muitas diferenças. Então a texuvá verdadeira, ela te traz a torah e te leva a Hakadosh Baruhu. Dentro do judaísmo, o conceito de Messias não é um homem que virá e voltará para cumprir o que não se cumpriu da primeira vez, não vai morrer, nem nada disso. Isso não é palavras minhas, nem do judaísmo, simplesmente por falar. Isso é o conceito que está aqui dentro do Tanar, dentro da Bíblia, pois nós sabemos que a Bíblia verdadeira é o Tanar. Mas há pessoas que querem ter a Bíblia chamada completa, com o Antigo e Novo Testamento, também desses nomes pejorativos, porque não existe Antigo Testamento nem Novo Testamento. Mas para aqueles que querem uma Bíblia assim chamada completa, trabalhamos com a Bíblia israelita, a qual eu considero ainda a melhor Bíblia do Brasil, se tratando de uma Bíblia completa. Mas, na minha opinião, o Tanar da Seife é maravilhoso, está à venda. Esse verde, muitas pessoas têm me perguntado, têm me procurado para comprar esse verde. Esse Sidor verde não vende mais. Ele está extinto. A Seifer não produz. Só tem usado, tá bom? Nós que já temos o nosso, temos. Mas ele não acha mais à venda. Mas não fique triste por esse motivo. Por quê? Porque ele, nas versões novas, a versão que eu trabalho, tem lacrada, zerinha, para quem tiver interesse. Ele foi melhorado. A tradução por dentro vai ser a mesma tradução, porém, ele ficou bilíngue. Ele é em hebraico e português. Esse aqui é só português. Só português. A versão nova está em hebraico e português. De um lado a página vai estar hebraico, do outro lado vai estar português. Então, assim, você vai poder conferir direto na fonte. E se você amanhã estiver estudando hebraico, você vai poder ir na fonte. Então, a nova versão dessa Bíblia, do Sidur, do Sidur, não, do Tanar, ele está em hebraico e português. Mas, por que eu falei sobre isso? Ela me perguntou se... Então, deixa eu só concluir. O conceito de Messias dentro do judaísmo, dentro das sagradas escrituras, o Messias virá, ele será um rei, ele vai reinar sobre toda a terra, não somente sobre a Eret de Israel. O mundo inteiro será monoteísta. O mundo inteiro irá adorar somente a Hakadosh Baruhu. Não quero que julgasse religião A, B, C ou D. É certo ou errada. Cada um julga a si mesmo e que o Eterno tenha misericórdia daqueles que ele quiser ter. Mas não haverá as religiões como existem hoje. Não haverá. Será uma única religião. Não estou nem dizendo que será judaísmo. Pode ter qualquer nome, porque o nome não é importante. O que importa é que o mundo inteiro será monoteísta e adorará somente ao deus de Isaac, Iacov e Avraham. Não haverá outras religiões. Tá bom? Então o mundo inteiro passará por uma grande restauração. Esse Messias, ele irá reinar, Israel será a capital do mundo inteiro e Israel irá governar o mundo inteiro. Você gostar de Israel ou não, isso irá acontecer. Israel vai dominar o mundo inteiro, mas será uma era messiânica. Todas as pessoas irão cumprir Torá, irão cumprir Mitzvolta. Então o mundo inteiro será governado por esse rei. Ele não vai morrer para voltar de novo. Duas vindas já mostramos aqui no canal, mas só para ficar claro, cinco minutos de vídeo. O Messias, dentro do judaísmo, ele irá reinar e permanecer, assim como está em Miquéias, em tantos profetas. Ele irá reinar, reunir as tribos perdidas. Nós que estamos de Israel, estamos na diáspora, iremos voltar para a nossa terra. Então, não ficaremos espalhados, todas as tribos irão voltar. A missão do Mashiach é uma missão clara, o mundo não haverá dúvida. Quando o Mashiach vier, todo mundo vai saber quem é Mashiach. Não haverá dúvida, nem haverá vindas duas, ou três, ou quatro vezes. Será uma vinda única. Mas vamos lá, ela me perguntou se podemos, e devemos seguir Yeshua. Eu vou dizer que podemos, sim, seguir Yeshua, e podemos, e devemos seguir o seu exemplo, como um rabino, como um homem zelador da Torá. Muitas coisas foram atribuídas ao rabino Yeshua. Não se nega que Yeshua existiu, e que Yeshua foi um rabino. Muitas pessoas dizem que ele não existiu, que ele cometeu feitiçaria, etc. e tal. Eu não vou entrar nesses méritos agora, isso é um assunto muito delicado, não vou entrar nesses méritos. Dentro das suas palavras, houve distorção, e houve acréscimos. Isso é muito claro. A chamada, o Brita de Chá, o Novo Testamento, é um livro pequeno, que contém mais de 5 mil contradições. Um profeta, um profeta, um discípulo, fala uma coisa, outro fala outra coisa. Cada um narra um acontecimento único, de três, quatro formas diferentes, então nós não sabemos em quem acreditar. Por exemplo, sobre a ressurreição. Um viu anjo, um não viu anjo, um houve terremotos na cidade inteira, mas os outros não viram terremotos, não sentiram terremotos. Israel é um estado pequeno, Jerusalém é pequeno, se houvesse um terremoto, todo mundo saberia. Então, há muitas contradições, então não dá para saber em quem acreditar. Mas, há palavras que a gente sabe que são fidedignas, pois também Yeshua está tratado no Talmud, no Guimarã, entre outros lugares. Mas, Yeshua existiu, foi um rabino, e foi um tzaddik, um homem justo. As suas palavras foram distorcidas. Eu acredito particularmente, que Yeshua foi um rabino, e um profeta, do eterno. E assim como um profeta, ele trouxe o povo a texugar. As suas palavras chegaram ao mundo inteiro, mas não vou falar nesse vídeo como chegaram. As pessoas acham que chegaram pelas lindas palavras belas. Não foi, infelizmente não foi. Isso eu irei tratar no meu estudo sobre, a história do cristianismo. Lá eu irei dizer como que as palavras de Jesus, chegou para o mundo inteiro. Esse é um vídeo muito forte, que eu terei que fazer em vários capítulos, porque não é para qualquer um. Pois é muito forte. Bom, e lembrando, se você tem interesse em saber se Yeshua é o Messias, se ele cumpriu as profecias messiânicas, se há outras profecias de duas vindas, bem especificamente, se você tem interesse por esse conteúdo, eu tenho um estudo fechado, com cinco vídeos, aonde eu peguei todas as profecias messiânicas, e eu analisei uma por uma, ligando elas com o Tanar. Por exemplo, os cristãos, todas as suas ramificações, vão dizer que o Novo Testamento cumpre o Antigo, pois todas as profecias se cumpriram em Jesus. Segundo eles, eu peguei todas essas profecias, sem contar nenhuma religião, não levei em consideração judaísmo, cristianismo, islamismo, nenhum ismo. Não olhei nenhuma religião, eu apenas analisei o texto. Está lá na profecia, está a profecia. Aí eu fui lá, analisei a profecia, passo a passo, bem detalhado. Então o vídeo está muito detalhado, são cinco vídeos, em média 30 minutos. Alguns estão um pouco mais de 30, alguns estão um pouquinho menos de 30, mas são cinco vídeos, muito completo, aonde eu vou deixar lá, não usei opinião pessoal, eu fui totalmente imparcial, e eu nem concluo o vídeo, dizendo quem é ou não é Messias. Eu vou dizer para vocês a minha opinião pessoal, nesse vídeo, que para mim, Exu foi um ramiro, e um profeta. Mas lá dentro do estudo, não há nenhuma opinião pessoal minha. Analisei texto por texto, passagem por passagem, sem espiritualizar o que é físico, e sem colocar físico o que é espiritual. Então lá dentro está totalmente analisado ponto por ponto. Se você tem interesse em adquirir esse estudo, é um estudo fechado, me chama no WhatsApp, que eu irei dar maiores detalhes. São cinco vídeos, por apenas, muito barato, é para quem tem interesse mesmo. Se você tem interesse, em estudar as profecias messiânicas, de uma forma profunda, de uma forma imparcial, coisa que eu ainda não vi aqui no YouTube, totalmente imparcial, são cinco vídeos fechados, dentro dos cinco vídeos fechados, há outros vídeos, porque dentro dos estúdios, houve lincações, e eu linquei outros vídeos, que esses vídeos estão livres, estão abertos, não são pagos, mas eles estão catalogados ponto a ponto, dentro daquilo que você precisa saber. Então ele vai te direcionar para aquilo que você precisa, no momento certo, dentro da profecia. Ah, e vai nascer de uma virgem. Então lá nesse vídeo, eu vou explicar tudo isso, e dentro, na descrição desse vídeo, vai ter outros vídeos, completos, falando sobre isso, sobre onde Jesus nasceu, se há contradições, se não há contradição. Então dentro desses vídeos, há outros vídeos. Então no total são mais, contando Daniel, Isaías, nossa, dá uns 15 vídeos ou mais. Tudo isso por apenas 50 reais. Então se você tem interesse, pode me chamar, que eu irei falar para você, como é que você vai fazer para adquirir. Então todas as profecias lá dentro, citadas, não vou dizer que são todas, mas grande parte das profecias, não haverá dúvida, para quem quer estudo, para quem quer a verdade, sem opinião pessoal, e sem nenhuma religião, sendo levada em consideração. Somente as escrituras. Tudo isso por apenas 50 reais. É muito barato. Não é nem pelo preço. É sim para saber quem tem interesse, e quem não quer. Pois se eu soltar de graça, você não vai dar valor. Quando a pessoa coloca a mão no bolso, ela dá valor. Então assim, você vai ver os vídeos, você vai estudar, você vai pegar a sua Bíblia, você vai conferir por você mesmo. Bom, mas vamos lá. Vamos para o que interessa. Até agora foi uma introdução, o vídeo já ficou até grande. Nós devemos, e podemos seguir a Exua, devemos e podemos seguir a Moisés, a Zacarias, a Elias, a Jeremias, a Josué, todos os profetas que trouxeram redenção, e trouxeram o povo a texuvar, a Torá, e ao Deus único, nós devemos e podemos seguir. Não só podemos como devemos, mas com ressalvos para tudo aquilo que foi dito. Pois, como eu disse, dentro do Novo Testamento, há várias contradições e acréscimos, então precisa haver um filtro. Mas vamos ver por que é que nós podemos e devemos seguir a Exua. Vamos ver o que é que Exua disse, por exemplo. Quando um jovem falou para ele, bom ou bom, o que ele respondeu para ele? Por que me chamas de bom? Se bom é um só, que é Deus que está no céu. Isso está em Marcos 10, 18. Pode anotar aí e pesquisar lá. Quando perguntaram a ele, como faz para ganhar a salvação? E o que ele disse? Guarde os mandamentos. Quando ele disse para guardar os mandamentos, não existia esses livros chamados Novo Testamento. Não existia nada disso. O que existia era o Tanar. E quando ele disse os mandamentos, são as leis mosaicas. Ele dizia a respeito da Torá. Então, quando ele disse guarde os mandamentos, ele disse guarde a Torá. Então, o que ele disse? Guarda a Torá. O que nós devemos fazer? Seguir o seu mandamento. Seguir o seu exemplo. Guardar a Torá. Isso está em Lucas 18, 19. Também está em Mateus 19, 17. Ok? Podem pesquisar lá. Algumas pessoas estavam expulsando lá umas entidades. Não vou entrar nesse mérito. Mas o que nos interessa aqui é o seguinte. Há umas pessoas que se repreendiam. Não, a gente repreendeu eles porque eles não faziam em seu nome. E o que ele disse? Quem não é contra nós é a favor de nós. Então, quem não é contra é a favor. Se você não é contra a Torá, ele não foi contra a Torá. Então, ele é a favor da Torá. Quem não é contra é a favor. Então, se você é contra, se você é a favor, por exemplo, da unicidade de Deus, de cumprir os mandamentos, e fazer aquilo que está escludendo a Torá, é você a favor. Então, é do nosso time. Entre aspas, né? Uma linguagem bem simples. Então, todo aquele que prega a Torá, que prega os mandamentos, a unicidade de Deus, esse é do nosso time. Então, é um ponto positivo. Você segue. Ele foi perguntado a ele qual é o maior mandamento de todos. E o que ele disse? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Errad. Ouve Israel. Adonai, nosso Deus, é um. Amarás, Adonai, teu Deus, com todo o teu coração, com todo o teu poder, com todo o teu esforço, com todo o teu esforço. Então, o que ele disse? Ele citou o Devarim 6.4, que é o maior mandamento de um judeu, e que um dia será de toda a humanidade. Qual é o maior mandamento? Ouve Israel. Adonai, nosso Deus, é um. Ele falou dele mesmo. Para ele também, o Deus dele. Então, ouve Israel. Adonai, nosso Deus, é um. Você não deve adorar homens, profetas, Messias. Não interessa o que você acha que ele é. Se ele é Messias, se ele é profeta, se ele é rabino, se ele é macumbeiro, seja ele quem for. Não se adora a homem nenhum. Nenhum homem que pisou na terra, nenhuma figura de imagem, de pombo, de leão, de urso, de peixe. Não se adora nada. Se adora ao Deus vivo, qual não tem forma, não tem figura, ninguém viu, se não somente ouviu a sua voz. Temos estudo aqui no canal sobre isso. Então, adorar a o Deus único. Ouve Israel. Adonai, nosso Deus, é um. Deus não é três. Deus não é dois. Deus não é homem. Deus não é pombo. Deus é um. Incorpóreo, indivisível. Nem os céus, nem a terra podem conter a sua glória. E ele foi perguntado qual era, o que consistia na vida eterna. Ele diz, a vida eterna se consiste no Deus único. Isso está em João 17.3. Bom, o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, curte, comenta, compartilha o vídeo. Tem interesse pelo estudo. São mais de dez vídeos. Com certeza, eu dou uns quinze vídeos. Cinco são pagos. Lembrando que os outros não são pagos. Mas eles estão linkados na ordem certa. Ou seja, teve todo o trabalho de organizá-los, colocá-los lá dentro, na ordem certa. Analisar os textos, texto por texto, ponto por ponto, de uma forma muito clara, muito simples, muito objetiva. Então, são vídeos valiosos para quem quer a verdade. Se você quer a verdade, é para você. Apenas cinquenta reais todos esses materiais e você vai poder assistir quantas vezes você quiser. Vai poder ver, rever. O vídeo vai ficar para você. Tá bom? Fiquem na paz. Que o Ru'a Nakhadosh te abençoe. Shalom, shalom. Leritraot. o Ru'a Nakhadosh te abençoe. O Ru'a Nakhadosh te abençoe. Tchau,